Oi gente, tudo bem? Eu sou outro Luiz, eu sou performer e o Sesc Sorocaba pediu para eu responder a seguinte pergunta. Para onde vão as artes cênicas? Eu não faço ideia, mas eu sei que elas vão continuar caminhando. Assim como a pintura continuou caminhando quando surgiu a fotografia e houve um alvoroço da população dizendo que a pintura iria acabar, assim como o cinema continuou caminhando e houve um alvoroço da população dizendo que a TV iria acabar com o cinema, a gente já está se misturando com diversas outras formas de arte. A arte cênica não é só a arte cênica de palco e plateia, já existem milhões de outras reverberações de linguagem. Então a gente já está caminhando. O difícil é definir para onde? E não precisa, porque se fosse para definir, não acho que seria do terreno da arte. O terreno da arte é tão amplo, é indefinível, é imensurável. A gente se mistura, vai se convergindo e vão surgindo terceiras, quartas, quintas ou outras coisas. Então, para onde as artes cênicas vão? Não sei, eu só sei que elas vão. Caminhar elas nunca vão parar. Muito obrigado e até uma próxima.